E aí Vai ver uma cantina tipo essa aqui, meu velho? Estão mafusados, meu velho? Não sou que fiz nada, papai. Estão mafusados com o que eu roubei, papai. Estão vendo, meu velho? Vai ver mesmo naquela cantina, papai. Estão falando que sou eu, meu velho. Eu só queria saber onde é que fica a igreja metodista. Mais ou menos a localização. Não, meu velho. Talvez depois daquela cantina que estão mafusados com o que eu roubei. Vai ver uma porta, velho. Estão falando que eu tirei a morta, meu velho. Alucinário, papai. Estão falando que eu tirei a morta, meu filho, papai. Está bem, está bem, está bem. Eu percebo. Mas eu quero saber onde é que fica a igreja metodista. Será que podes me explicar? Não, eu quero o meu nome, papai. O que eu moro no meu aqui, eu nasci aqui, papai. Minha mãe nasceu aqui, meu velho. Estou de novo, papai. Eu sou o meu daqui, meu velho. Será que é assim tão difícil para você me explicar onde é que fica? Eu gostaria de saber onde é que fica, mais ou menos. Está bom, papai. Está sim. Para você chegar lá. Para você chegar lá, vai ver um carro vermelho, um amarelo. Depois vai ver um outro verde. Outro verde, papai. Outro verde.